Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Márcio Beltrão e bem-vindos ao Beltrão Box. Domingão muito especial, aqui onde eu moro estava um sol de rachar de manhã e à tarde o tempo fechou e começou a chover. Uma super chuva e agora que ela parou, justamente no momento de eu gravar o vídeo para vocês. Então, olha só que sorte eu tive. E como está o clima na cidade de vocês? Deixe um recadinho para mim falando. E no vídeo de hoje vamos ver mais uma entrevista de Israel e Rodolfo, que eles comentam sobre a rainha dos cactos, a Juliette. Como vocês sabem, eles estão rodando vários programas, tanto de televisão como também de rádio, para divulgar o volume 2 do álbum Let's Bora, que eu fui na gravação em Goiânia. Foi incrível. E em toda entrevista, pessoal, não tem como. Toda entrevista falam sempre das mesmas pautas, como o Big Brother e, obviamente, a Juliette. E nessa entrevista, quem Israel e Rodolfo fizeram em um programa da Band, da Rádio Bandeirantes, novamente perguntaram sobre a Juliette para o Rodolfo. E, inclusive, perguntaram para ele se ele já ficou com a Sara. Roda o VT. Mas aí, o que acontece? Estou com a Sara e não rolou nada. Porque é disso que eu quero saber, gente. É disso que eu quero saber. Mas, assim, com a Juliette, você falou que... Você já falou por aí. Não vem falar que... Mas deram uns beijos na época. Deram uns beijos. Porque é o seguinte, você vai lembrar que foi aqui na Band FM que ela foi boca de sacola. Não sei se você recorda, foi aqui que ela falou. Boca de sacola. É verdade que ele escreveu isso na época. Foi numa entrevista da manhã, show para a Cacá, para a Tatá, que ela veio aqui, ela deu... Foi, lógico, falar do programa, da vida, da carreira dela. E aí perguntaram para ela, e o Rodolfo? Ela, ah, meu amigo. A gente se encontrou umas duas, três vezes. A gente deu umas paqueradas, foi o que ela falou. Fora da casa. Aí a gente perguntou, paquerada? Porque é paquerada. Ela ficou sem graça. Ah, mas é paquerada. Ela falou aqui. Daí eu até lembro que todo mundo gostou de pipocar. Juliette fala de Rodolfo. Eu acho que não sei qual rede social se escreveu assim. Boca de sacola, hein, dias depois. Tipo assim, não era para falar nada. Não era para falar nada, né, pô. Mas, enfim, foi aqui que ela falou isso. Então é legal você falar isso. Rolou uns beijos depois? Foi, nós demos uma divertida, João. Olha! Deram uma paquerada. É mesmo, uma paquerada. Deram uma paquerada. Beijo na boca. É. E depois vocês gravaram até uma música juntos, inclusive, na associação aqui na Band. É, nós gravamos aqui. Socorro? A única rádio do Brasil, tiozão. Olha a sobre. Foi em playlist nossa até hoje. A sobre. É bonita aquela música, né? De verdade. Demais. A hora que eu ouvi aquela, eu falei, cara. Porque ela é... Singela. É meio um MPBzinho. E a gente falou. Gosto muito da forma carinhosa que o Rodolfo sempre fala da Rainha dos Cactos, da Juliette. E falando em Israel Rodolfo e também em Juliette, eu quero divulgar para vocês um perfil no Instagram, um fã-clube oficial, tanto da dupla, como também da Ju, que no caso é o Júlio Delfim do Israel. O perfil que eu descobri hoje, tem mais de 15 mil seguidores, a dona, a administradora, é uma fofa, me tratou super bem, interagimos ali durante a tarde toda e eu fiquei encantado com este perfil. E inclusive a dona tem um item de milhões, pessoal. Um boné autografado, tanto pela Juliette, como também por Israel e Rodolfo. Olha que item lindo. Ela conheceu pessoalmente a dupla e também a Rainha dos Cactos e os três autografaram. Em momentos diferentes, mas ela conseguiu o autógrafo neste boné. Maravilhoso, muito bonito. Eu também tenho um boné, que está aqui nas minhas mãos, que no caso é o Eu Bebo Cebeja, autografado pelo Rodolfo, olha, com carinho Rodolfo, e também pelo Israel. Um beijão do Israel, está escrito aqui. A Juliette não autografou ele ainda, mas quem sabe no futuro. Entretanto, a dona do perfil no Instagram do fã-clube, Júlio Delfim do Israel, já tem este item. Um beijão para ela, adorei conhecê-la, espero sempre ali interagir com ela. Inclusive, pessoal, o link deste perfil está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Vão lá depois, deixem um like nas fotos, se inscrevam, ou melhor, sigam, se inscrevam aqui no canal, no nosso canal. Sigam o perfil lá no Instagram. Está aí o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixem um like nele e uma linda semana para vocês. Beijão, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.